Música Avante, sempre avante, vamos todos anunciar O santo evangelho em nele caminhar A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso rei de dor A vitória nos dará por seu amor Avante, não neguemos nosso amado Salvador Com ele venceremos, lutemos com fervor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso rei de dor A vitória nos dará por seu amor Avante, confiante, sem jamais retroceder A bem-aventurança iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso rei de dor A vitória nos concederá A vitória nos dará por seu amor